Música Ei, gigante, eu quero ver se você é maior do que meu Deus Deus, quero ouvir você gritar que já venceu Quando eu jogar a pedra e te derrubar Ei, muralha, quero ver você não cair com minha adoração Quero ver você não desabar e vir ao chão Quando eu soltar a minha voz e adorar Ei, fornalha, quero ver se você é mais quente Que meu Senhor, o meu Deus, Ele é santo, Ele é fogo consumido Pode aquecer setenta vezes que não queimar Ei, mar Quero ver você não se abrir na hora em que eu tô E depois pra me defender, Deus vai fazer você fechar Pra mostrar que Ele é Deus, só Ele é Deus E sob tudo Ele reina Ele reina em minha casa, em minha vida Ele reina e o inimigo não vai me jogar no chão Porque em tudo, sob tudo Ele reina Ele reina em minha casa, em minha vida Ele reina e o inimigo não vai me jogar no chão Porque em tudo, sob tudo Ele reina Ei, leão, quero ver se você é rei Diante do meu rei Vou ficar a noite inteira aqui E não morrerei Pois comigo está o leão da tribo de Judá Ei, acabe Quero ver se você acaba com Deus de Israel Pois com Ele não temo a você Tanto que nem a Jezabel Eu não me vendo Nem que a morte eu tenha Que enfrentar Em prisão Quero ver você destruir Os sonhos que sonhei Ainda que alguém me esqueça Na presença do rei Quem me deu sonhos foi o Senhor Ele se cumprirá Ei, morte Quero ver se você é forte Quero ver se você é forte Diante de Jesus Pois Ele já te derrotou Travado lá na cruz Está comprovado Que Ele é forte Sob tudo Ele é forte Ele é forte Ele é forte Em minha casa, em minha vida Ele é forte E o inimigo não vai me jogar no chão Porque em tudo, sob tudo Ele é forte Ele é forte Em minha casa, em minha vida Ele é forte E o inimigo não vai me jogar no chão Porque em tudo, sob tudo Ele é forte Ele é forte Em minha casa, em minha vida, Deus é forte E o inimigo não vai me jogar no chão Porque em tudo, sob tudo, Ele é forte Ele é forte Deus é forte Ele é forte Move Produtora Move Produtora Move Produtora